Olá, o Expressão está começando na nossa Peripê TV. Isso é muito bom. Hoje eu vou machucar um pouco o meu ego aqui. A gente vai começar o programa com o Grupo Memórias. Tenho a honra e o privilégio de fazer parte. Mas, depois de mais de 30 anos, essa turma me fez voltar a tocar. E nós fizemos um show memorável lá no Café da Gente Sergipana, no retorno do Grupo Memórias. A gente vai mostrar agora um pedacinho para vocês com o tributo a Renato e seus Blue Caps pelo Grupo Memórias. Vamos conferir. Trazendo amor para muitos corações. Andar, menina linda, não te esquecerei. E até o fim da vida eu cantarei. Eu digo, tal, 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 duvido, tal, tal. Tal, 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 duvido, tal, tal. Tal, 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 duvido, tal, tal. Agora vamos todos cantar. Como aoroza Menina linda, eu te odoro Menina pura como a flor Sua boneca vai quebrar Mas viverá no nosso amor Ana, estou tão triste Vieram me dizer Replazos quero ver pra você Não te esquecerei Não te esquecerei Meu eterno amor Meu eterno amor Eu não sei viver Eu não sei viver Sem o seu calor Sem o seu calor Que será da luz Se não anoitecer Se não anoitecer Que será de mim Que será de mim Tão longe de você Você vai Crescer Então verá Como é bom Sofrer Sofrer Amar Se eu não sou Se eu bem Porque é jovem pra mim Eu te esperarei Até o fim 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 Tipo, tau, tau, jubilo, tau, tau Agora vamos todos cantar A primeira lágrima 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 Quando você sorriu pra mim e disse a Deus A primeira lágrima caiu nos olhos meus O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Murei, mas encontrei o meu primeiro amor Para mim tudo na vida agora tem valor O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Chegou pra mim, chegou pra mim o amor Com esse o capeta é forma de guri Com esse o capeta é forma de guri Feche os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não quis ser você Que não pensa e gosta De outra menina Que tem medo de se perder E digo Agora vamos todos cantar Agora vamos todos cantar Agora vamos todos cantar E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti